É com muita alegria que o programa Diálogo com Deus chega até a sua casa, trazendo histórias de coragem, amor e superação que é o nosso tema de hoje. Hoje conheceremos a história de Gonçalo Borges, afetado por uma paralisia nos braços desde a infância, foi além de suas limitações e hoje é um grande artista. Gonçalo, primeiramente é uma alegria estar com você aqui na associação, poder mostrar para o povo que assiste a Canção Nova nesse momento, nessa hora, no programa Diálogo com Deus, o que realmente é a superação. A sua história é maravilhosa, é fantástica, nós podemos acompanhar um pouquinho aí no início. Então, conta para a gente como que foi, como é para você ter a limitação, mas não parar na limitação. Quero, a partir desse momento, não me citar como exemplo, eu gosto de ser citado como referência, assim, para que a gente tenha as pessoas a noção, assim, de que tudo é motivado. Se você não tem a condição de fazer de uma forma, você faça de outra, use a sua criatividade. Hoje eu faço parte da Associação dos Pintores com a Boca e com os Pés, né? É uma associação que foi fundada por um alemão. Ele teve uma parceria com uma outra pessoa com deficiência também, que pintava com os pés, chamado Marie-Laye Tovay, né? Que é uma francesa, era, infelizmente, também faleceu. E eles fizeram uma parceria. E dessa parceria, eles começaram a difundir a associação pela Europa. E começou a vir para as Américas, está na América do Sul. E hoje, a Associação dos Pintores, ela está a mais de 60 países e nós somos mais de 800 artistas no mundo inteiro. O que foi que motivou você? De repente teve uma pessoa que te ajudou, de repente a sua família, eu não sei. Mas o que foi, assim, que impulsionou você? A grande preocupação da mamãe foi como é que eu iria estudar, né? E aí foi indicado para elas um centro de reabilitação, que lá tem escola. Eu não tinha que ser reabilitado, eu tinha que ser educado. E eles começaram a me treinar, a me ensinar a usar a boca. Então, hoje eu tenho essa vantagem, eu pinto tanto com a boca quanto com os pés. Nesse centro de reabilitação, eles começaram a descobrir, começaram a me pôr o contato com meus pais, eram muito pobres, não tinham essa noção de que eu tenho dom para a arte, né? E aí, lá eles começaram a me incentivar, a ter os primeiros contatos com tinta, com pincel, com lápis de desenho. E lá foi muito interessante que eu aprendi muita coisa importante. Eu aprendi vários trabalhos manuais, como tecelagem, bordado, tricô, dobradura, o chamado origami, né? Mas eu, a minha tendência foi mais para a pintura. Um amigo meu, que brincava comigo na rua, ele passou a ser office boy de uma empresa, né? E o patrão dele pediu que ele fosse comprar uns cartões de Natal. E ele foi na sede da associação dos pintores. E ele comentou sobre mim. Nós marcamos uma reunião e, por surpresa deles, eles já estavam me procurando da época que eu estava lá no centro de reabilitação. Aí, em 1969, nós temos uma curadoria, né? Que faz análise da qualidade dos artistas que vão adentrar a associação, que passam pelos testes, né? E eu fiz algumas provas, fiz algumas obras e mandei para lá. Então, hoje eu faço parte da associação dos pintores, com a boca e com os pés, desde 1969. Desde 1970, na verdade, né? Foi quando eu assinei, né? A fazer parte dessa maravilhosa família mundial, né? Eu sou simplesmente mais uma pessoa que procura realizar os seus sonhos, né? E, através de muita luta, nada bate a sua porta. Corra atrás dos seus sonhos. Com certeza você vai realizá-los. Assim como eu realizei todos. Hoje eu tenho o prazer e a enorme felicidade de dizer que hoje eu sou uma pessoa realizada. Profissionalmente, pessoalmente e, principalmente, espiritualmente. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer muito, imensamente, ao seu carinho, a sua superação, a sua dedicação, as suas palavras de incentivo. E dizer a você que hoje pode estar aí na sua casa sem saber o que fazer da vida, Deus é a solução. E, a partir de Deus, você vai aí superando, se alegrando. Não vou dizer que os seus sofrimentos acabam, não. Porque é mentira, eles não acabam. Mas você consegue superar. E foi com a história do Gonçalo, nessa noite, que podemos nos aproximar um pouco mais de Deus. E você? O que você pode fazer? Então, o diálogo com Deus é isso. É levar até a sua casa alegria, superação, vida. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. E aí Deus abençoe e até o próximo programa.